Olá, olá, bem-vindos e bem-vindas! Bem-vindos ao Disléxico Nota 10 TV. Te ensino a como seu filho disléxico pode ser nota 10 na escola. O meu nome é Caroline e o tema de hoje é os pontos fortes dos disléxicos. Hoje iremos falar dos pontos de força dos disléxicos. As crianças ou adultos com dificuldade de aprendizagem, elas têm dificuldade em ler, em escrever, em calcular. Quem nunca trocou aqui uma letra D pela letra B? Esse tema não é sobre a falta de inteligência ou sobre nunca aprender a ler ou escrever. E sim sobre a importância de se falar destes 18 pontos de força. Aqui no Disléxico Nota 10 TV, eu quero trazer para você a esperança que tem que estar sempre na sua mente. Essa é a mensagem, ela tem que estar colocada com durex, com cola na sua mente. Que é, a aprendizagem afeta um domínio da habilidade específica, que é a leitura, a escritura e o cálculo. Deixando intacto o funcionamento intelectual em geral. Seus filhos são inteligentes. E o maior benefício em conhecer sobre a dislexia é o autoconhecimento. O autoconhecimento teu e do seu filho. Pois ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar de você esse conhecimento. Nenhuma professora pode discordar de você quando você conhece bem sobre a atlexia. Ou as dificuldades, as vitórias, as derrotas do seu filho. Então, quando você tem esse conhecimento, quando você consegue aprender e ter essa bagagem. Ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer o contrário. Porque você sabe do que você está falando. Se você não procurar esse conhecimento, não poderá desfrutar das habilidades que o seu filho tem. Ou até mesmo as suas habilidades. Então, te aconselho a sair desse casulo, levantar a cabeça. Pois a dislexia não é uma doença. E o melhor momento é agora. Vendo esse vídeo, você já deu o primeiro passo. O passo inicial. Para ser ou para ter um filho nota 10. Então, se você é uma mãe que já fez de tudo para melhorar o rendimento escolar do seu filho. E ele ainda não lê bem. Não consegue ler em alta voz. Então, calma. Respira. Aqui é onde as pessoas mais erram. Elas querem ver tudo rápido, tudo resolvido. E falando sobre dificuldade de leitura. Essa dificuldade é um processo. É um processo lento. Com técnicas específicas. Dadas normalmente pelas fonos. E feitas quando as crianças são pequenas. Porque na idade adulta, agora, tipo eu, com 43 anos, já não tem tanto resultado. Na idade adulta, se usam outras ferramentas. Outras técnicas. Que eu posso mostrar para vocês em um próximo vídeo. Explicar quais são passo a passo em um próximo vídeo. Para melhorar a tua leitura e a tua escritura. Então, vamos lá. Por onde começar? Aqui está um resumo das características positivas. Que muitas vezes são associadas aos DSCA. Aos disléxicos. Então, vamos lá. Primeira. Possuem uma inteligência dentro da norma. Ou acima da norma. Dois. Eles conseguem facilmente ter uma visão geral. E perceber uma imagem como um todo. Três. Eles têm uma percepção global. Eles podem ler situações. De forma mais ampla. Do que um não disléxico. Quatro. São capazes de captar. Os elementos fundamentais. De um discurso. Ou de uma situação. Cinco. Eles raciocinam dinamicamente. Criando conexões incomuns. Que outros dificilmente desenvolverão. Seis. Eles aprendem facilmente com a experiência. E isso é pura verdade. Sete. Eles são mais reminiscentes dos fatos. Não de forma abstrata. Mas com experiências de vidas. Histórias. E exemplos. Eu sou um exemplo vivo. Daqui a pouco eu vou contar para vocês a minha história. Oito. Eles pensam principalmente em imagens. Com imagens. Visualizando as palavras. Os conceitos. Conceitos em forma tridimensional. Nove. Eles armazenam mais facilmente por imagens. Eles são capazes de ver as coisas em diferentes aspectos. Dez. Eles tendem a abordar as tarefas com abordagens e modalidade diferente. As tarefas aqui a gente pode colocar a lição de casa. Ou qualquer outro tipo de tarefa que traz da escola ou até mesmo em casa. Onze. Eles percebem e aprendem de uma forma multidimensional. Usando todos os sentidos. Doze. Eles tendem a processar informações globalmente. Em vez do que em sequência. Treze. Eles têm uma grande imaginação. Quatorze. São criativos. E criam e desenvolvem facilmente novas ideias e soluções. Quinze. Eles têm uma imaginação fértil. Está sempre criando. Dezesseis. Eles têm um estilo de aprendizagem diferente. Dezessete. Eles são muito curiosos e intuitivos. E a última. Eles expressam o seu potencial em um contexto dinâmico. Em mudanças contínuas. Em que conseguem desenvolver ideias e fazer previsões. Então, tendo essas informações em mãos. Vocês poderão relaxar e saber que o seu filho ou a sua filha são pessoas brilhantes. Maravilhosamente perfeitos. E capazes de superar qualquer tipo de dificuldade. Principalmente na idade adulta. Eu sou prova viva. Pois sou disléxica. E vivo isso todos os dias. Eu me lembro quando eu viajava. Viajava de avião com a minha mãe. Rapidamente já via as saídas. As entradas. As placas. As pessoas. Onde nós teríamos que ir. Qual é a fila do passaporte seta. E minha mãe dizia. Como você é rápida. Seus olhos dançam. Quando você está fora do Brasil. Vendo placa. Vendo isso. E eu já sabia onde deveríamos ir. Qual fila ir. Qual parte. Que tínhamos que pegar as malas. Se fosse um voo internacional. Eu já sabia tudo. Não porque eu trabalhei em companhia aérea. Mas porque tenho essa habilidade. Em qualquer lugar. Ou até mesmo na internet. Eu me movo muito bem. Eu sou muito curiosa. Atenta. E isso é uma curiosidade dos disléxicos. A gente. Uma outra coisa muito interessante. É se eu vou num lugar. Para comprar uma roupa. Eu não preciso experimentar roupa. Eu já me vejo na roupa. Isso é muito interessante. Não sei se você já. Você faz isso. Ou já aconteceu com você. Então essa dimensão. Esse ver em 3D. Essa multidimensional. Esse ver além. É típico de um disléxico. Então eu já me vejo no espelho. Com a roupa que eu quero. Como eu quero. E eu não preciso experimentar roupa. E isso é clássico. Também. De uma mente disléxica. Então. Já sabendo disso. Já tendo esse conhecimento. Procure elogiar seu filho. Na área em que você vê. Que ele manda muito bem. Nós erramos tanto na escola. Nós temos tantas frustrações. Na escola. Que ao menos em casa. Queremos ser elogiados. Pelo papai. Pela mamãe. Então quando eu soube. Que o meu filho. Na época. Ele tinha 8 anos. Era disléxico. E a ficha caiu. E comecei. E começamos. Eu e meu marido. A elogiá-lo. Pois na escola. As professoras. Só reclamavam dele. Pois ele não queria ler. Ele se recusava. Ler em voz alta. E participar de competição. De tabuada. Ele não participava. Porque o disléxico. Tem que ter o tempo dele. Para contar a tabuada. Ou no dedo. Ou no papel. E quem não é disléxico. Não tem. Vai rapidinho. Responde. E ele nunca queria participar. Hoje. Com 13 anos. Ele já lê muito bem. Escreve. Ainda um pouquinho garranjo. Mas estamos treinando. E sempre com o método. Que eu criei. Tanto ele. Quanto eu. Nós estudamos. Muito bem. E estamos. Nos saindo super bem. Tanto ele na escola. Como eu. No meu último semestre. Da faculdade. Meu método de estudo. Deu certo. Comigo. Com meu filho. E agora. Eu já iniciei. No final. Agora em setembro. A minha pós-graduação. E estou super feliz. Com os meus resultados. É um sonho. Poder realizar. Meus objetivos de estudo. Que eu nunca pensei. Que eu fosse realizar. Então pessoal. Esse vídeo. É para você. Mãe. Para você. Pai. De um filho disléxico. Ou até mesmo. Você. Que é disléxico. Não perca as esperanças. Porque o disléxico. Nota 10. Existe. E ele está dentro de você. Pessoal. Obrigada. Por ter visto este vídeo. Até o final. Eu fico por aqui. Não esqueçam de deixar um like. De compartilhar esse vídeo. Com uma mãe. Que precisa. Também ter o seu filhinho. Disléxico. Nota 10. E eu deixo um abraço para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.